Olá pessoas, bem-vindo ao meu canal. Espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative os sininhos, comenta, compartilha, deixe seu like e vambora! Bom gente, não repara muito, minha blusa aí, não sei se no vídeo vai aparecer, mas tá bem cheia de pelo, porque eu tava vestida com uma roupa aqui que ela solta um pouco de pelo, mas isso não vem ao caso, não interessa e vamos pro vídeo. Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas jaquetas, alguns jaquetões que eu comprei tanto no Carrefour, como na Primark, ao Campo também, e algumas blusas de ferido, de lã, que é uma gracinha, que foram só duas no caso, mas são uma gracinha bem quentinha e eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu vou começar porque eu estava com essa blusa aqui hoje, essa blusa eu comprei lá na Primark, tá? Ela estava 12 euros, super quentinha, uma gracinha, tamanho S e eu tava vestida com ela. Depois eu vou vestida com ela, depois eu vou vestida com ela, depois eu vou vestir pra vocês verem. Essa daqui também, eu comprei lá na Primark, ela é um rosinha e ela também foi 12 euros, super quentinha. Essa jaquetona aqui, com capuz vermelha, eu também comprei lá na Primark, tá? Ela é super quente também, forrada por dentro e nos bolsos também, tem um forrinho aqui um pouco mais quente, 30 euros lá na Primark. Essa jaquetona aqui, preta, tá até com etiqueta ainda, ela foi 35, ela foi um pouco mais carinha do que o outro que eu vou mostrar pra vocês, mas ela é compridinha, tá? Ah, ela vem até mais ou menos assim, no joelho, ela vem. Tem esses pelinhos pretinhos aqui, toda forrada por dentro também. E eu ainda não usei, mas eu achei muito bonito a torna preta. E aí, antes de eu mostrar a que tá em conta, eu vou mostrar essa daqui também que eu comprei lá na Primark, já tem vídeo aí com ela. Já postei esse vídeo aí que eu fiz, fiz um ao vivo no dia, então, pessoal, algumas pessoas já me viram com ela. Ela é super quentinha, eu amo ela, acho ela muito fofinha, branquinha. É uma blusa de frio. E agora, a pesada. Essa daqui, gente, essa eu comprei lá no Carrefour. Olha, forrado, capuz. Com esse fofinho aqui. E ela é super pesada, gente, misericórdia. Mas ela foi bem mais em conta do que a preta que eu comprei. Ela foi 25 euros. Ela é muito mais, como se diz, muito mais top do que a preta. Porque ela sai, essa parte aqui, vira tipo uma jaqueta, uma jaqueta não, um colete. Você tira o fecho aqui, tá vendo? Tem um fecho aqui. Você tira esse fecho. E ela vira uma jaqueta. Uma jaqueta não, desculpa. Ela vira jaqueta, ela já é um jaquetão. Ela vira um colete. Tirando esse fecho aqui, ela vira um colete. E também, esse capuz sai. Ah, ela é muito pegada. Ó, ó o fecho do capuz. Então, esse capuz aqui, esse fofinho aqui, também sai. Você pode vestir só essa parte aqui. Deixa eu botar pra ela aqui de novo. Porque ela é muito pesada. E aí, essa jaqueta masculina, meu povo. Tinha que ser masculina, né? Que eu também comprei. Só que foi no supermercado ao campo. 30 euros também. Amei, super quente. Toda forrada. Esse aqui é um pelinho, tá? De alguma roupa que tava ali dentro junto. Mas uma hora vai sair. Em Deus. Pronto. E... Toda forrada. E é isso, gente. Agora, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco como que fica o vestido. E aí, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco mais gostoso da minha vida. Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco. E aí, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco de novo. Tchau, tchau. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, curta, compartilha, comenta. E muito obrigada. Até os próximos vídeos. Fui.